Oi gente, aqui é a Rê do Palavras Adiativas e no vídeo de hoje eu vim responder a tag Mestre dos Livros. Eu vi essa tag em um canal gringo, se eu não me engano o canal gringo que criou a tag. Eu já ia toda ser a lei a me traduzir quando eu descobri que a tag já havia sido traduzida há muito tempo. Então pra você ver aí o nível de tá sabendo legal da pessoa. Então eu vou deixar aqui no box de informações o vídeo da pessoa que criou e o vídeo da pessoa que traduziu, né? Que foi onde eu vi a tag pela primeira vez e então vamos lá às perguntas. Pelo que eu entendi a ideia da tag é que o que você faria se você fosse tipo a senhora, sabe? Uma rainha dos livros e você pudesse comandar, mandar todo mundo fazer aquilo que você quer com relação aos livros. Então a primeira pergunta é qual livro você faria todo mundo ler? E pra essa pergunta eu escolhi o Passarinha da Catherine Nerskine porque eu acho que esse livro aqui vai ensinar muito tanto pra pessoas jovens quanto pra pessoas mais velhas. É um livro pra todas as idades que passa muitos valores interessantes e importantes. Enfim, relembra a gente de algumas coisas importantes que a gente precisa trazer pra nossa vida. O livro é narrado por uma criança, a Caitlin, que tem a síndrome de Asperger. É um nível ali de autismo, né? Pelo que eu entendo, é um segmento de autismo. E ela é uma criança que acabou de perder o irmão mais velho. O pai, ela só tem o pai, né? A mãe faleceu também já há algum tempo. E ela precisa então lidar com o luto do irmão mais velho e também com um pai meio ausente, justamente pelas tribulações que a família tá passando. Então, a Caitlin, com esse olhar todo único dela, ela passa pra gente, assim, umas coisas tão incríveis e dá umas cutucadas na gente, mesmo sem querer, sabe? Com aquela pureza de criança. Então, é um livro que eu faria todo mundo ler, desde os pequenininhos até os mais velhos, porque é uma preciosidade pra todas as idades. Pergunta número 2 é o que você aboliria na construção dos livros? Eu aboliria capas que não passam aquilo que a história transmite. Gente, não precisa ter pessoas na capa, não precisa ter nada, assim, que vá transmitir uma coisa que não é a essência do livro. Eu tenho um exemplo aqui, que eu já falei com vocês anteriormente, que é Perdendo-me, da Cora Carmack. Esse livro é um New Adult que dá a impressão, pela capa e pelo título, de ser um livro que tem muito erotismo e não é o caso. É um livro fora disso. O foco não é isso e é um livro que me surpreendeu justamente porque eu tava esperando algo que a capa me passou e que no final das contas não era aquilo. Então, capistas, vamos ler os livros antes de desenvolver as capas, ou pelo menos uma informação completa e correta da história antes de começar a construir a arte das capas, porque isso aqui é vender a ideia errada pro leitor. Principalmente pra quem é um leitor como eu, que não lê sinopses. Vai, assim, pelas indicações, vai pelas resenhas. Então, assim, é complicado mesmo a pessoa pegar uma coisa esperando uma coisa e acabar sendo outra, né? Pergunta número 3. Qual autor você pagaria pra escrever qualquer história pra vocês? Eu poderia escolher vários dos meus autores favoritos, mas eu vou puxar a sardinha ali pros autores brasileiros, nacionais. E eu vou escolher a Karina Risse, que é uma das minhas autoras favoritas da vida e talvez eu ache a minha favorita nacional, então eu pagaria ela pra escrever qualquer livro pra mim, porque eu tenho certeza que um livro desse iria ter cenas engraçadas, cenas de fazer a gente suspirar, iria ter um final feliz. Eu tenho certeza que ia ser um livro incrível de ser lido, então pra Karina Risse eu pagaria pra fazer o meu livro, escrever um livro pra mim, seja da minha história, seja de qualquer história. 4. Qual livro você rebaixaria pra biblioteca pra ter mais espaço pros livros na estante? E eu escolhi um que está sendo rebaixado pro porão da biblioteca, que é Essa Luz Tão Brilhante, da Stale Laurie, só que na verdade ele está sendo rebaixado para o Sebo, porque ele vai pro Sebo daqui a algum tempo. Ele tá no meu vídeo de Unhaul, que eu vou deixar o link aqui caso já tenha saído, eu não tenho certeza que já vai ter saído quando esse vídeo estiver lá, mas é um livro que eu tô me desfazendo da estante pra poder, né, arrumar mais espaço também, porque eu não vou reler esse livro aqui. foi um livro que não atingiu as minhas expectativas, eu tava esperando uma coisa e foi outra, enfim, eu tô tirando ele da estante e vou arrumar mais espaço pros livros novos. 5. Qual artista de capa você pagaria pra fazer uma pintura? Não vou dizer o artista da capa desse livro, mas a pessoa que fez as ilustrações. Eu não sei se é o mesmo, mas eu acho muito lindo esse traço aqui em Nanquim, gente. Eu acho muito lindo esse traço em Nanquim. A número 6 é Qual personagem você escolheria o rosto para ser estampado em uma moeda? E eu escolheria a Katniss Everdeen de Jogos Vorazes, porque ela é a melhor pessoa, assim, que me vem à cabeça pra ir pra uma nota, pra uma moeda, assim, porque é realmente uma pessoa que luta e batalha pela igualdade, pela, enfim, pela justiça, pra com os seus, né, com as pessoas ali. Enfim, eu acho que a Katniss é a pessoa que ficaria perfeita estampada em uma nota ou em uma moeda. E a número 7 é Qual livro você daria para Mestre dos Livros de 2016, só que eu tô adaptando aqui pros livros que eu li recentemente, mas que também acabou sendo lido em 2016, que é o Vozes de Chernobyl. Esse livro foi o Mestre dos Livros de 2016 pra mim, e tá sendo o Mestre dos Livros até o momento, porque por mais que eu tenha lido livros muito incríveis, antes e depois desse livro, esse daí ainda assim teve um impacto muito profundo em mim, e é um livro que eu vou bater na tecla forever aqui nesse canal, pra que vocês leiam também, então tá aí, Vozes de Chernobyl, é o Mestre dos Livros de 2016 e do momento também. Bom, gente, essa foi a Técnica, essas foram as minhas respostas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, pra ajudar na divulgação e se inscrever aqui no canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!